Estamos com o pronto atendimento lá em andamento a obra, a equipe está trabalhando, a gente está corrigindo alguns pontos lá que a gente sabe que é necessário. Acredito que aí até março a empresa consiga entregar todo o pronto atendimento também. É importante a população saber que com reforma acaba trazendo alguns transtornos no atendimento e ter um pouco de consciência. Com certeza, a gente está acompanhando essas obras, estava lá hoje ainda e é difícil, porque o pronto atendimento ali no hospital é um pronto socorro, quer dizer, todo mundo que chega ali é porque não está passando bem e às vezes um barulho de marreto, um barulho de serra, enfim, acaba incomodando. A poeira também, porque estamos ali instalando portas novas, os portais, o cheiro de tinta, então tudo isso incomoda. Mas a gente pede a compreensão da população porque é necessário e vai ficar bom, enfim, todos nós somos usuários daquilo ali, desse prédio e a gente precisa também estar em um lugar adequado. E para a equipe trabalhar também, a equipe precisa trabalhar em um ambiente que dê um conforto adequado e ali a gente tinha problemas de goteira, de mofo, enfim. Então tudo isso está sendo corrigido e ficará bom também um espaço bem bonito aí para a nossa cidade. Bom, e a gente sabe que a reforma está sendo feita pelo município, no entanto, o pronto atendimento já está sobre o comando da UE. Exatamente, lá já está sobre o comando da Santa Rosa, mas ainda estamos em um período de transição, porque existe esse período de 60 dias de transição. Porém, o prédio, como é do município, nós precisamos entregá-lo em bom uso. Depois, claro, que a equipe vai manter. Só que essa reforma já está desde o ano passado, então já está em andamento e a gente vai concluir toda ela para que depois, claro, a equipe, a OES, que vai manter da forma que nós entregarmos.